O esporte fez parte da minha vida desde a infância, onde eu jogava peladas na esquina da de casa, com o futebol aquele, bem grotesco, vamos classificar dessa maneira. E quando eu entro para a universidade, no caso a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu me deparo com uma gama incrível de modalidades que me chamou a atenção. Uma delas, dentro da minha preferência, que brilhou meus olhos, foi o voleibol. E como é que eu caio dentro do voleibol na questão direcionada da arbitragem e da minha atuação dentro desse cenário? Eu comecei a participar de jogos escolares em Porto Alegre, onde eram divididas as áreas, quatro áreas. E pela função de ser estudante de educação física, a Prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria da Educação procuravam professores para dirigir os jogos. E lá eu me coloquei à disposição, não era bem especificamente um estágio, mas era uma função que a gente exercia dentro dos jogos escolares. E aí eu passei a desenvolver isso com maestria, com bastante dedicação e tal, e acabei gostando. Dentro da universidade, eu acabei, a minha iniciação com o voleibol, identificado com a modalidade, onde eu fui participar de uns jogos universitários, que eram chamados jogos universitários gaúchos, onde eu ia participar como jogador. Só que eu tive uma lesão no ombro em função de uma aula de judô. Isso me limitou à participação como jogador. E aí as pessoas dizem, ah, mas já que tu atua aí nos jogos escolares, quem sabe tu vai para os jogos universitários e atua como árbitro. Eu, tá, topei, ia participar, aquilo me fazia brilhar os olhos. Lá chegando, tal, desenvolvi aquele trabalho, os jogos universitários eram muito acirrados naquela época, tal. E alguém da Federação Gaúcha de Voleibol, naquela época, eu estou falando aqui de 1975, 76, onde surgiram aqueles grandes jogadores do Rio Grande do Sul, onde deu o boom do voleibol no Rio Grande do Sul, com o Renan Dauzoto, com o Marcos Vinícius, que hoje dirige o Comitê Olímpico Brasileiro, tal. E fui lá para participar como árbitro. E as pessoas me observaram e disseram, acho que esse rapaz leva jeito, tal, vamos convidá-lo para fazer o curso. E, coincidentemente, eu concluí a minha faculdade de Educação Física e concluí o curso de arbitragem. E, a partir dali, passei a desenvolver a minha atividade dentro da arbitragem. Foi aí que eu caí dentro do voleibol. Eu considero a Educação Física e Escolar o alicerce de todo o esporte, não só no Brasil, mas no mundo. Os países que se agigantaram em termos de resultados esportivos foi porque eles estruturaram a sua Educação Física e o seu desporto escolar lá dentro da escola. O voleibol tem dois momentos, falando de Brasil. É o antes e depois de Carlos Arthur Nusman. Carlos Arthur Nusman, quando assume a Confederação Brasileira de Voleibol, nos anos de 1975, 1976, ele passa a colocar em prática coisas que não eram naquela situação de natureza corriqueira dentro do esporte, que era planejamento. A partir desse momento que se planeja o esporte, se direciona ao longo do tempo etapas a serem vencidas, o voleibol no Brasil, ele dá um salto de qualidade. Eu me lembro dos contatos que eu tive com o Nusman, de ele dizer assim, estou pensando para daqui a 10 anos. Quando se falava isso, lá em 1975, o que vai ser o esporte daqui a 10 anos, era algo inatingível, utópico, sem referencial social. Ninguém pensava em 10 anos naquela época. Mas ele era um visionário. Planejava, gostava das pessoas que gostavam de organização e fez com que o voleibol deixe de ser um esporte amador e passa a buscar patrocínios. Coisas que também eram ainda efervescentes naquela época dentro do esporte brasileiro. E eu estou usando aqui o voleibol como uma referência porque isso depois se ramificou para as outras modalidades. Exceção feita ao futebol, que já tinha uma tradição, as outras modalidades não tinham esse vínculo com patrocínios. E aí se busca, numa pessoa chamada Braguinha, do antigo Atlântica Boa Vista e depois se tornou o Banco Bradesco, uma pessoa que acreditou no Carlos Nusman e acreditou que o esporte deixaria de ser amador e passaria a ser um desporto de rendimento, com qualidade e com resultados, através de investimento. Então aí que se deu o salto de qualidade dentro da modalidade. O voleibol do Rio Grande do Sul acompanhou toda essa onda nacional do desporto e a gente teve aí nos anos 90 e no início dos anos 2000 um investimento forte de universidades, que foi o caso da Ubra. Antes disso, a Frango Sul foi um investidor forte que teve aqui no Rio Grande do Sul. E aí também o voleibol gaúcho deixa de ser simplesmente amador e passa a ser profissional. Passa a ser profissional significa eu vivo disto. Eu passo a exercer uma função dentro do esporte como profissional. A relação profissional, família e a relação com o voleibol é uma coisa bastante complexa, porque às vezes a gente tem que em determinados momentos abrir mão de determinadas atitudes. Vamos citar, por exemplo, a minha profissão. Eu sou profissional de educação física, eu fui concursado, hoje estou aposentado, pelo Estado e pela Prefeitura de Porto Alegre. Existia, na época, conflitos. Como que um professor deixa o seu aluno na sala de aula e vai participar de um campeonato brasileiro e depois de fazer um curso internacional vai passar a viajar pelo mundo e deixa a sua classe. Felizmente, com a Lei Pelé, isso se amenizou, porque a Lei Pelé estabelece que toda a representatividade nacional ou internacional permite que aquela pessoa, seja ele atleta, técnico, árbitro ou dirigente, ele possa ser liberado da sua atividade e tenha a sua garantia de que no seu retorno ele vai recuperar aquele momento que ele perdeu junto aos seus alunos. Então, isso era conflitante e passou a ser amenizado com a Lei Pelé. No que tanja a parte familiar é a ausência. É como atleta, é como técnico, é como dirigente. Longos períodos, onde a gente passa, às vezes, 20 dias fora do convívio familiar em função de estar representando o país em um evento internacional. Mas o conhecimento que a gente traz, a vivência que a gente traz para as pessoas da família faz com que desperte o interesse também de que bacana que meu pai, que meu marido e tal está lá representando o país. Isso é uma questão até de prestígio. A gente acaba sendo, de certa forma, elogiado porque está exercendo uma função que é considerada importante também dentro do esporte. Quando a gente entra em um curso de arbitragem, existe uma preparação psicológica além de uma preparação técnica. Então, está dito lá dentro da formação que é necessário ser resistente à pressão. Faz parte da função de ser pressionado. Eu me lembro que uma final, por exemplo, de Superliga que eu atuei em Minas Gerais, no Mineirinho, tinha 20 mil pessoas. Era o quinto jogo do playoff, o time da casa jogando contra o Banespa. Minas e Banespa. A pressão era incrível. Então, a gente fica, de certa forma, pressionado, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia confortável. Eu até uso, muitas vezes, em cursos e palestras, uma expressão. Que bom que tem aquelas 20 mil pessoas te chamando. Ah, Andrão, Andrão. Aquilo te dá um entusiasmo, te dá um elã a mais para que tu desempenhe a tua função, porque tu está preparado. Eu tive a felicidade de ser convidado pela Federação Internacional de Voleibol para fazer parte da Comissão Internacional de Arbitragem, onde se estudava as modificações da regra. Eu estive lá presente por três anos na Federação Internacional, contribuindo para essas últimas modificações que foram feitas na regra. E uma delas foi o desafio, o challenge, onde se usa o recurso tecnológico para benefício do espetáculo. Então, se utiliza essa tecnologia da repetição, através de câmeras bem posicionadas, para que isso auxilie na decisão. Claro que essa tecnologia, ela vem para melhorar a decisão do árbitro, e não para apontar que ele errou. Vem para diminuir a pressão entre atletas, entre técnicos e árbitros, porque fica claro para todo mundo, através da demonstração no telão, de que aquilo que era subjetivo passa a ser objetivo, ou seja, um toque sutil na ponta do dedo num bloqueio. E às vezes até eu brinco com isso. Muitas vezes eu apitava uma falta de toque no bloqueio e o atleta dizia assim para mim, como é que tu viu isso? Eu disse que eu não vi, eu ouvi a batida da bola na ponta do teu dedo. Então, essa experiência que a gente tinha como árbitro, a gente transferiu isso para a Federação Internacional, para que ela utilizasse os recursos captados na direção onde era necessidade, de determinadas situações de jogo. Isso é muito bacana, eu espero que todas as modalidades um dia caminhem para isso, porque a gente tenha esse auxílio tecnológico na questão da decisão do árbitro.